Quero que desça sobre mim a grande sombra que alivia, aquela que arranca do meu coração a revolta que me impede de ser mansa. Quero descansar, quero encontrar aquele que é mais belo que eu sou, que aumenta o meu sofrimento e que ajuda na minha redenção, que reparte suas angústias comigo para que lhe sirva de auxílio. Quero ouvir a sua voz, que é como a música dos mares. Quero acolher-me na sua sombra e abraçar-me aos seus joelhos. Quero descansar sem demora. Quero chegar o tempo da minha última lágrima, ser recolhida dos meus olhos pisados e saudosos por aquele que é o molde dos poetas, o que se veste com as estrelas que meus olhos ainda não veem. Gratidão infinita a quem chegou até aqui. Eu lhe convido a vir fazer parte da nossa família. Inscreva-se, ative o sininho, comente, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo. Isso faz com que o canal cresça de forma orgânica. Beijo e até o próximo vídeo.